E aí, vem? Vamos lá? Uhul! Olha que vira! Olha que cheirinho gostoso no ar, gente! Olha o cheirinho! Cheirinho maravilhoso! É um cheirinho gostoso de pão de queijo, ricari! São 30 anos de tradição e qualidade! A ricari foi a primeira a lançar a massa de pão de queijo semifronta, hein? É fácil de fazer! Depois de pronto, você pode rechear o pãozinho com manteiga, requeijão, goiabada, queijo ralado... É uma delícia! Deixa eu ver, deixa eu ver quem vai querer comer meu pãozinho de queijo! Por favor, roda! Deixa eu ver, deixa eu ver... Vocês vão ganhar aqui, vocês vão ganhar aqui! Eu vou dar para o pessoal da plateia... Deixa eu ver quem estava mais animadinho... Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Miriam! Bianca, obrigada por você ter vindo o nosso chucharrito! Deixa eu ver desse lado aqui... Dá licença aí... Qual é o seu nome? Cristiane! Cristiane, obrigada por você ter vindo o nosso chucharrito! Obrigada, viu? Eu vou me movendo a morrocha, com essa remoção se pone palpitante... Essa morrocha vai para o seu chucharrito, quem me quisiera ser o meco pavocante... Se vai bem posto seu vestido escotado, vai caminando com seu pelo entropicado... Se vai movendo como um gato encaulado... Vai ser tranquilo, que aí vai do lado a lado... Quero é o meu nome! E aí